Nesta aula, vamos utilizar o ChatGPT para fazer um script para uma planilha Google. Script para editar uma linha de outra guia da planilha. Beleza, pessoal? Então vamos para o ChatGPT. No ChatGPT, nós vamos solicitar o seguinte. Scripting, Google Sheets, para pesquisar registros na guia. E aí precisamos informar o nome da guia da planilha com a base de dados. No meu exemplo, o nome da guia é dados. Copia o nome da guia, bota no chat e cola. Vírgula. Próximo passo é informar a coluna a ser pesquisada. No meu exemplo, eu vou pesquisar pelo ID. E o ID consta na coluna A da guia dados, a partir da célula A2. De volta no chat, depois da vírgula, coluna A, vírgula, iniciando na célula A2, até o final. Ponto. Próximo passo é informar de onde que vem o critério para pesquisa. No meu exemplo, o critério vai ser informado na célula B3 da guia menu. Copia o nome da guia, volta no chat, depois do ponto, com critério na célula B3 da guia menu. Ponto. Próximo passo é informar o que que é para fazer. Editar a linha da guia, e aí vem o nome da guia da planilha com a base de dados. Copia o nome da guia, volta no chat e cola. Vírgula, quais as colunas que eu quero editar. No meu exemplo, da coluna A até a coluna E. De volta no chat, guia dados, vírgula, colunas A até E. Vírgula, de onde que vem os registros para edição. No meu exemplo, as informações para edição vão estar nesta área da guia menu. Célula B3 até F3. Copia o nome da guia, volta no chat, depois da vírgula, com os registros das células B3 até F3 da guia menu. Ponto e pressiona Enter. E aguarda o chat GPT montar o script. Script OK. Já está inserindo as orientações. Ok, o chat GPT já parou de trabalhar. Como a tela ficou meio bugada, eu vou clicar em novo chat e voltar para o chat que eu estava trabalhando. E olha que show pessoal, já temos o script. Um detalhe, prestem atenção à palavra critério. Se por acaso, esta palavra tiver acento, vocês vão fazer o seguinte. Copie a palavra e aí vocês vão pedir para trocar. Alterar critério, que no caso vai ter acento, por critério, sem acento. E executa o chat GPT. No meu caso, não vou executar este comando, porque está correto. A palavra critério não tem acento. Qualquer comando, pessoal, não pode ter comando com acento. Beleza. No entanto, eu quero umas melhorias neste script. Se o critério não for encontrado, eu quero avisar o usuário utilizando uma mensagem. E também, depois de editar, exibir uma mensagem de editado com sucesso. Então, vamos lá. Nós vamos solicitar o seguinte. Se o critério não for encontrado, exibir MSG Box de aviso. Ponto, e depois de editar, vírgula, exibir MSG Box de aviso de editado com sucesso. Ponto, e pressiona Enter. E vamos aguardar o chat GPT fazer o script. Beleza. Pronto, chat GPT parou de trabalhar. Vou clicar em novo chat e voltar para o chat que eu estou trabalhando. Show de bola, pessoal. Aqui já tem uma das mensagens. O critério não foi encontrado. Cuidem, pessoal, se vai ser alert ou MSG Box. Se for ponto logger, está errado. Logger não é mensagem. Então, nós temos agora, registro editado com sucesso. E também o aviso, o critério não foi encontrado. No entanto, tem mais um detalhe que eu quero verificar. Se o critério for vazio, eu preciso alertar o usuário e cancelar o script. Então, vamos lá. Colocar o seguinte comando. Se o critério for vazio, exibir MSG Box de aviso e cancelar. Ponto. E eu também tenho a seguinte situação, pessoal. Estas células não podem ser vazias. De C3 até F3. De volta no chat, depois do ponto, eu vou colocar o seguinte. As células C3 até F3 da guia. E aí precisamos do nome da guia da planilha. Guia menu, no meu exemplo. Copia o nome da guia. Volta no chat e cola. Guia menu. Não podem ser vazias. E depois de editar, eu quero limpar as células B3 até F3 da guia menu. E selecionar a célula B3. Então, depois do ponto, depois do ponto, depois de editar, limpar as células B3 até F3 da guia menu. E selecionar a célula B3. Ponto. E pressiona Enter. E aguarda o chat GPT montar o script. Pode ser, pessoal, que o script que o chat GPT vai montar para vocês vai ser diferente do meu. Não tem problema. Vai executar a função da mesma forma. Já parou de trabalhar. Vou clicar em novo chat. E voltar para o chat que eu estava trabalhando. Vamos ver se tem mais uma mensagem de aviso. Na realidade, duas mensagens. Critério OK. Não tem acento. Mensagem de alerta. OK. O critério está vazio. Verificação das demais células. Mensagem de alerta. As células C3 até F3 da guia menu não podem ser vazias. Vamos ver se está tudo OK. A princípio, pessoal, não identifiquei erros no script. No entanto, tem mais um detalhe. Eu quero trocar este nome da função para editar registros. Então, copia o nome da função. E agora, nós vamos pedir a substituição do nome. alterar o nome do script de pesquisar e editar registros para... Eu quero deixar apenas editar registros. Editar registros. Ponto. E pressiona Enter. E aguarda o chat GPT fazer a substituição do nome do script. O script OK já está colocando as orientações. Novo chat. Volta no chat. E vamos ver se foi alterado o nome do script. Show de bola, pessoal. Alterou o nome do script. Verifiquem se a palavra critério está OK. E a princípio, está OK o nosso script. Mais uma vez. Pode ser que o script de vocês seja diferente do meu. Cada vez que vocês executarem o chat GPT, ele vai fazer um script diferente. Mas vai realizar as mesmas funções. Desce até o final dos códigos e cola o novo script. Pessoal, referente às mensagens, se não foi colocado alert ou msgbox, vocês vão fazer o seguinte. Colocar a mensagem manualmente. Pode ser a mensagem browser.msgbox. Bem simples. Desta forma, também é exibido uma msgbox. No meu caso, eu vou deixar como estava anteriormente. Beleza. Vamos dar mais uma olhadinha. Se não tem palavras com acento. Vamos ver. Não, OK. Critério, OK. Nome da guia dados, OK. Guia menu, também OK. A princípio, pessoal, o nosso script está correto. Salva as alterações. E agora, vamos colocar um botão de comando na planilha para testar o script. Menu Inserir, Desenho, Forma, Formas. Eu gosto desta segunda forma. Redimensiona. Clica com o botão direito do mouse sobre o objeto. Editar texto. Eu vou chamar este botão de Editar. Clica fora, seleciona o botão, cor de preenchimento laranjado, mais, negrito, texto centralizado. Salvar e fechar. Coloca onde você deseja, volta no editor e pega o nome do script. Somente o nome, sem copiar os parênteses. Copia o nome, volta na planilha. Clica nos três pontos do lado direito. Transferir script. Cola e OK. Beleza. Já podemos testar. Eu vou alterar a quantidade do ID2 para 4. Alterei a quantidade. Clico no botão Editar. Registro editado com sucesso. E limpou a área da guia menu. Vamos pesquisar para ver se de fato foi alterado. Show de bola, pessoal. Foi alterado corretamente. Mas ainda tem mais algumas condições que nós precisamos testar. Não foi informado o critério. Clico no botão Editar. O critério está vazio. Preencha-o e tente novamente. Outra condição. O critério não existe. Vamos ver se vai retornar a mensagem. O critério não foi encontrado. E agora eu vou deixar uma célula sem preencher. Editar. Beleza. Avisou. Cancelou o script. Se tudo estiver OK. Clicando no botão Editar. Registro editado com sucesso.